Isabel Cristina Amrard Campos nasceu em 29 de julho de 1962, em Barbacena, Minas Gerais. Pertencente a uma família católica, Isabel tinha um coração amoroso, se importava muito com os mais pobres, com as crianças e idosos. Era parte da sua rotina, frequentar sempre a missa. Isabel tinha o sonho de se tornar pediatra para ajudar crianças carentes. Então, em 1982, Isabel foi para juiz de fora, com a intenção de fazer parte da faculdade de medicina. Isabel adquiriu um apartamento na cidade, e passou a morar ali junto com seu irmão. No dia 1º de setembro, um homem foi chamado para montar um guarda-roupa em seu apartamento. Mal intencionado, ele aproveitou a situação e tentou violentá-la. Isabel resistiu para manter sua castidade. Incomodado por não conseguir o que queria, diante da resistência de Isabel, o homem pegou uma cadeira e acertou-lhe a cabeça. Após o golpe, o homem a amarrou, a amordaçou e rasgou suas roupas. Pela insistência de Isabel em não ceder ao ato, o homem pegou uma faca e lhe acertou 15 facadas, acabando assim, com uma vida inocente, cheia de sonhos. As pessoas que conheciam Isabel, diante da vida católica atuante como ela servia, e devido à maneira trágica como morreu, porém, mantendo os princípios religiosos, tiveram a iniciativa de entrar com o pedido de um processo para sua beatificação, que foi instalado em 26 de janeiro de 2001. A fase diocesana do processo foi finalizada em 2009. O seu martírio foi reconhecido pelo Papa Francisco, por meio de decreto, em outubro de 2020. Isabel soube viver em grau heróico, as virtudes cristãs. O testemunho da sua fé pela vivência da caridade, e a sua coragem na defesa da vida e do valor da castidade, são reconhecidos como atos de exemplo. Como Isabel foi batizada e recebeu a primeira comunhão na Matriz da Piedade, em Barbacena, ficou decidido que seus restos mortais deveriam ficar no Santuário da Piedade. No dia 22 de junho, o arcebispo de Mariana, em Minas Gerais, recebeu do postulador da causa de beatificação da Venerável, o anúncio da beatificação da serva de Deus Isabel Cristina Amrad Campos, que será realizada no dia 10 de dezembro de 2022, na cidade de Barbacena. Oração pela Beatificação Pai, Filho e Espírito Santo, adoramos-vos, e bendizemos-vos, pela força e coragem que dais a muitos de vossos filhos. Há tantas almas generosas, que nos elevam pelo seu exemplo. Sede louvada, trindade santa, na pessoa da serva de Deus Isabel Cristina, que deu a vida em defesa de sua pureza e virgindade. Dai-nos a graça de imitá-la e, se for de vosso agrado, concedei-lhe a honra dos altares, como recompensa de sua oblação. Assim seja. Amém.